Estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo especial. Hoje nós temos um convidado aí, bastante especial, que está entrando em conexão remota. Nós vamos falar sobre o mercado de ações, sobre o momento que está acontecendo o investimento em ações no Brasil e, essencialmente, sobre quais pontos olhar na hora de tomar a sua decisão de alocar num papel. Hoje nós vamos falar com o Bruno Paulinelli. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco no Você com o Dinheiro. Pô, prazer, prazer todo meu, está me ouvindo bem, hein? Estamos ouvindo perfeitamente, Bruno. Show de bola, prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, prazer estar falando aqui com vocês. Essa é a segunda vez que a gente conversa já, né? É, muito bem. Já estive com o Bruno em outra ocasião, via outra plataforma. A gente fez uma live em conjunto, batendo também um papo sobre ações. E aí, quando surgiu o projeto do Você com o Dinheiro, a gente quis trazer aqui o Bruno pra repercutir esse assunto no espaço aqui da BMC. Bruno, a gente tem aqui a tradição no Você com o Dinheiro de colocar os entrevistados em ciladas. A gente joga o pessoal na fogueira mesmo e a gente gosta de fazer perguntas difíceis. E aí fica a seu critério, você vai responder ou não, você entendeu? Então eu queria começar com uma pergunta fácil. Queria começar com uma pergunta fácil. Preço importa, Bruno? É igual aquele meme do Toguro, né? Em pleno 2023 e a gente ainda está discutindo um negócio desse. Mas assim, é engraçado. Inclusive, eu estava lendo a carta de um fundo famoso, do Terry Smith, um fundo em inglês. E ele contava que, assim, eles têm anos de gestão bem-sucedida e ele falou, não tem nenhum segredo, basicamente eu faço três coisas desde que eu comecei. Eu compro boas empresas, não pago muito caro por isso e espero. Então, assim, a gente está numa discussão, até hoje, se preço importa, é um negócio meio absurdo. Eu acho que essa discussão deu uma esfriada, né? Depois que a bolsa só cai. Porque quando só cai, as coisas estão baratas. Então, a discussão sobre quanto você paga fica um pouco mais fria. Mas quando está tudo subindo lá, como no final de 2019, por exemplo, todo mundo discutia isso. Mas, assim, é óbvio que o preço importa. Eu acho que, inclusive, o pessoal confunde um pouco. Eles usam muito a toda estratégia do dollar cost average, né? Que é você, basicamente, você comprar sempre, a todo momento, né? Você divide lá o seu aporte em meses, em semanas, em dias que seja. E aí, religiosamente, você vai sempre investindo, independente se o preço está para cima ou está para baixo. E eles confundem um pouco isso. Eu acho que, segundo eles, isso comprovaria que preço não importa. Porque, na média, você vai pegar um preço bom e vai ter um bom retorno. Mas eu acho, assim, na minha opinião, que essa estratégia do dollar cost average, na verdade, ela prova que o preço importa. Porque você fazendo essa disciplina de investir sempre, quando o seu aporte for feito num preço assim, um preço caro, vamos dizer, ele vai ser penalizado depois com o prejuízo que você vai tomar. Então, aí vai acontecer também que você vai comprar em momentos que está barato e isso vai fazer um preço médio interessante. Mas acho que a própria teoria do preço médio ali, ela, na verdade, ela mais comprova que preço importa do que qualquer coisa. Porque você vai ser penalizado no momento que você comprar uma ação ou qualquer que seja o investimento ativo, num preço acima do que ele vale, na verdade. Mas, enfim, a gente está tendo essa discussão. Essa discussão até hoje é um negócio engraçado. Continuando nas discussões engraçadas que já não deveriam existir, deixa eu te fazer outra pergunta, então. E você falou que preço importa e dividendo importa? É, assim, contabilmente, falando, é matemática ali, é indiferente, né? É um dinheiro que sai do bolso da empresa e vai para o seu. Mas eu acho que o dividendo, ele tem um papel muito importante na hora de... porque ele filtra empresas geradoras de caixa. Então, isso para os investidores é bem interessante. contabilmente falando, ele é indiferente. Mas se você usar ele para filtrar empresas, né? Você acaba fugindo muito de ciladas de empresas, tal das empresas zumbis, né? Que existem na base da injeção de capital. Então, quando você considera pagadoras de dividendo, pelo menos desse filtro aí, você já se livra de muita furada na sua vida. Ou seja, você que está ouvindo a gente, você que está começando a investir, não caia naquela cilada de comprar a ação um dia antes do pagamento de dividendos, porque você está a ganhar o dividendo e sair, né? Isso aí, esqueça. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando do efeito sinalização. E, eventualmente, clientela também de você... A empresa que paga dividendos, ela é muito querida por aquele sujeito que precisa recorrentemente sacar para cobrir suas despesas. Então, você acaba acessando um mercado diferente. Não quer dizer... Não quer dizer que você tem um benefício de receber o dividendo comprando um dia antes da última... Antes da data X. Não é nada disso, ok? Então, como o Bruno comentou, a gente está falando aí de sinalização. É, o dinheiro vai sair da empresa lá, ele vai deixar de compor o valor da empresa e vai passar para o seu bolso. Então, não vai ter nenhuma geração de valor no pagamento do dividendo, né? Então, é indiferente, mas eu acho que é bem interessante, principalmente para quem está começando, né? Você conseguir filtrar ali empresas geradoras de caixa e tudo mais. Então, isso vai te livrar de muita furada na sua carreira de investidor. Falando em se livrar de furada, a gente tem agora um período de taxa de juros altas. E, possivelmente, ainda que não subindo, caindo numa velocidade menor do que a gente esperava. Dá para ter ações na carteira nesse momento, Bruno? Cara, dá. Eu acho que não só dá, como deve também, né? Porque acho que as pessoas confundem muito de ficar querendo decidir o investimento com base no que ela leu de manhã, hoje de manhã. Então, se você adotar essa estratégia aí, você vai acabar pulando de galho em galho, né? Você vai pegar só as desvalorizações. Igual teve uma... Por exemplo, no final de 2019, todo mundo só falava em investir em ações, small caps, principalmente. O negócio subia 10%, 15% todo mês. Era uma coisa maravilhosa. Então, todo mundo só falava disso. E aí, depois, quando o dólar bateu quase R$6,00 lá, a conversa sempre era de investir em BDR. Aí, teve um momento na China também, né? Investir na China também, furada, semicondutores. Então, tem essas modas, assim, que vão vindo. E a pessoa que vai se baseando nesses momentos, assim, acaba que ela vai pegando só as desvalorizações, né? Que ela vai pagar caro e vai ficar pulando de galho em galho ali. Então, as pessoas, na verdade, elas tinham que decidir. Isso está bem ligado, inclusive, com a primeira pergunta lá do preço importa. O que tem que decidir o investimento dela não é a notícia de manhã, mas o preço. Então, por exemplo, você define lá o seu portfólio, né? Essa carteira de investimentos. Ah, eu vou botar, sei lá, o número aleatório. Eu vou botar 30% em dolarizado, investimento no exterior. O que vai decidir o que você vai investir naquele dia ou naquele mês não é a notícia do, ah, o Lula foi eleito, invadiram Brasília. Não é isso. É a variação de preço lá nos seus 30% investidos nos Estados Unidos ou onde for que vai definir se você precisa aportar lá ou não. Lá desvalorizou, esses 30% vão cair, vão passar para 28%, sei lá, por cento. E aí você precisa repor os 30%. Então, o que vai definir os investimentos é o preço do ativo que você está investindo. E não a notícia que se leu de manhã, porque senão você está lascado. Porque o que chega de mensagem para mim em rede social, você não faz ideia de gente que quer investir agora, quer mandar todo o dinheiro para fora, quer botar só dinheiro em exportador, empresa dolarizada, não sei o quê. Porque as pessoas decidem muito com base na emoção. Então, o pessoal devia rever um pouquinho. Porque eu acho que a parte mais difícil também na hora de investir é essa, porque é muito difícil você ser bombardeado de informação todo dia, rede social, televisão, o que seja, e conseguir não sair do seu norte ali que você definiu lá atrás. E se você não tem um norte, então é pior ainda, né? Porque aí você vai no axômetro mesmo. Nesse sentido, eu tinha uma outra pergunta que vai em linha com esse trecho, né? Dá para investir olhando notícia? Então, aquele swing trader que vai ficar montando posição em cima da notícia, tem espaço no mercado? É, cara, eu acho que não. Principalmente porque a grande maioria dos investidores, eles nem têm o tempo e a dedicação para ficar acompanhando demais o mercado, né? Os caras focam no trabalho deles ali e vão aportando todo mês um pouquinho. Inclusive, tem um... Eu terminei de ler aquele Rápido e Devagar, aquele livro muito bom, inclusive. E aí ele cita lá um jurista que chama Jeremy Bentham, que fala que o ser humano, a natureza criou um mestre que domina os seres humanos, né? São dois mestres, o prazer e a dor. Domina a raça humana. E é o prazer e a dor que vai definir como que você deve agir. Então, uma pessoa acorda lá de manhã e o cara não gosta do governo ou do outro, aí ele se apavora e aí ele sente ou prazer ou sente dor e ele decide com base naquilo ali. E assim, é receita para dar errado, porque dali a um tempo também, a pai vinha outra notícia, ele vai querer mudar o patrimônio dele, a carteira dele. E isso aí vai ser um ciclo sem fim que no final das contas ele só vai ter gastado tempo de vida e estresse. Agora, quando sai um relatório do Serginho, por exemplo, do Powell, aí você tem um choque por confirmações ou por mudanças de perspectivas. Aí, de fato, existe uma aplicação, uma mudança, eventualmente, nos fundamentos, que aí é o que você falou, suponho, que é a mensurar quanto disso impacta no valor que você esperava para a sua carteira, não é isso? É, isso aí, mas assim, isso vai fazer o preço naquela hora ali e esse preço vai afetar a sua distribuição nos seus investimentos. Então, como eu falei, você tem 30% dos Estados Unidos, tudo lá sobe e vai desbalancear. Então, se você for pensar, isso vai te ajudar a ir no contraciclo ali também. Então, o que tem que definir, porque assim, o cara que está ali trabalhando todo dia, não sei o quê, aí vai ficar preocupando com entrevista de Jerome Powell do Banco Central Americano? Não vai. Então, em última instância, a notícia vai estar no preço ali, né? Então, é o preço que no final das contas vai definir. Ele vai chegar no final do mês e vai dizer, opa, parece que ficou pequeno demais aqui minha locação em Brasil. Preciso rebalancear. Então, uma forma do cara conseguir acompanhar as notícias sem ficar bitolado, sofrendo com isso, é esperar no final do mês como é que está a locação de portfólio dele e rebalancear tudo. Então, se tiver essa disciplina aí, cara, você vai dormir tranquilo e vai ter muito menos preocupação na sua vida. Agora, falar em dormir tranquilo, a gente teve um período de volatilidade importante na bolsa nos últimos períodos, né? Como é que você... é exatamente essa pergunta. Como você dorme tranquilo? Aí, eu faço piada, né? É a minha solução. Eu encontrei, era fazer o resumo, tanto que o resumo é engraçado. O resumo nasceu em novembro de 2021, tem mais de um ano já, porque de junho até novembro, até dezembro daquele ano, a bolsa só caiu. E a bolsa era uma coisa assim, lastimável. Era só para baixo. É muito do que está acontecendo agora também, inclusive. E aí, eu, pô, desanimado, toda aquela noticiada ruim. E aí, eu deitado no sofá, assistindo noticiário, sexta-feira à noite, a jornalista também desanimada, contando como é que tinha sido o dia do mercado. Eu falei, não, não é possível, gente. Negócio desse, está todo mundo assim, na lona, preciso pelo menos rir disso. E aí, foi quando eu comecei a fazer o meu resumo lá, que eu conto as notícias do dia de forma sarcástica ali, irônica, né? E aí, é uma forma, né? O Ibovespa bate na gente e eu faço piada. Mas assim, eu acho que para as pessoas, o ideal, é uma coisa que eu faço muito para mim também, é ter noção de quanto dinheiro você tem estômago para ver ali a variação, né? Para ver caindo, desvalorizando e tudo mais. Então, você tem que pensar num valor. Foi assim que eu defini a minha alocação ainda variável, pelo menos. Eu pensei num valor que, ah, se eu perder isso num mês, seis meses que seja, está tranquilo, não tem tanto problema. E aí, você calcula ali, com base nesse valor, quanto que você pode investir em Brasil, né? Porque investir aqui no Brasil é certeza de emoções. Então, essa foi a estratégia que eu adotei, pelo menos, né? Você comentou do rápido e devagar, né? Geralmente, a gente tem esse primeiro impulso de decisão, vem muito do não processamento racional daqueles fatos, né? Você também comentou de o pessoal buscar as suas redes sociais para, levando questões e eventualmente querendo migrar todo o portfólio para Estados Unidos. Ali uma semana todo o portfólio vai para o Brasil. Ali mais uma semana todo o portfólio em CDI. Aí, daqui a pouco, o Brasil já vai quebrar, né? O que você pode deixar de dica para a galera em lidar com esse tipo de emoção? E não tomar tanta decisão nesse primeiro impulso do sistema 1 lá, do rápido e devagar? E o pior é que é difícil, porque assim, não adianta se falar. Não adianta. A pessoa, no final das contas, ela vai aprender por conta própria tomando ferro. Então, acho que faz parte do processo você errar, né? Porque é só errando que você vai acabar aprendendo no final. Mas assim, é difícil, porque todo mundo acompanha a notícia o tempo inteiro, é bombardeado por conteúdo o tempo inteiro. E, querendo ou não, os conteúdos são sempre direcionados para o que está no hype, né? Que o pessoal fala, para o que está na moda ali no momento. Então, se a moda é investimento em China, todo mundo vai falar de investimento em China e aquilo, dificilmente você vai conseguir se distanciar. Então, assim, o melhor, o ideal mesmo é você se afastar disso e uma forma é você se apegar à sua distribuição de investimentos, assim. Eu falo porque foi o jeito que eu consegui, né? Porque eu também era desse que pulava de galho em galho, ia na emoção, ia conforme a banda tocava ali, ia mudando meus investimentos. A coisa começou a funcionar melhor para mim quando eu defini que, não, eu não quero ficar pulando assim, até porque você fica pagando imposto, né? É o inferno, você fica financiando a máquina pública com imposto de renda. E aí, você definindo uma distribuição que você se sente confortável, acho que isso já te ajuda demais em se afastar desses modismos que vão acontecer no longo do tempo. Quando a gente pensa em alocação em ações, a gente está, todo o discurso que você está trazendo remete a uma espécie de valor intrínseco. A gente está pensando em investimento no sentido mais estrito da palavra e ficar no papel por um longo tempo. O que você tem de ouvir? Pode trazer sua opinião pessoal, ficar absolutamente à vontade. Como você pensa no trade curto nesse espaço? Cara, eu acho que, assim, conheço pessoas que se dão super bem com isso, mas também acho que não é para qualquer um, né? Então, nessa hora, a gente tem que ir meio na estatística, assim, de dificilmente você vai conseguir ter um bom desempenho ali ao longo do tempo. Então, acho que, estatisticamente falando, acho que não é uma boa ideia, não, porque você vai gastar tempo demais, saúde, saúde, e no final das contas, a chance de o negócio ser realmente rendável, para valer o tempo que você se dedica naquilo, acho que para a grande maioria das pessoas é um negócio que não vale a pena. Então, eu sei que tem gente que vive disso e tudo mais, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas, investidores do Brasil, eu acho que é meio, você tem que tentar se afastar, até porque nesse segmento é onde estão as maiores tentações, as maiores promessas de ganho rápido e tudo mais, e acaba iludindo muita gente e ir para o caminho errado também. Então, acho que no final das contas, você tem que descobrir uma estratégia que funcione para você ali e seguir ela à risca, e não ficar querendo, só porque o fulano ciclano consegue, eu vou conseguir também. Acho que é meio por aí. Você comentou sobre lançar em renda variável, um montante você conseguiria administrar a perda, mas para tangibilizar, por favor, pessoal que estiver assistindo, isso aqui não é uma recomendação de montagem de carteira, cada um tem o seu perfil e vai a análise de perfil do investidor aí, mas o que é um range razoável de alocação em renda variável, Bruno? A gente está falando de uma carteira que pode ir de 50% a 70% ou a gente está falando de 5% a 30%? Cara, aí vai depender muito também da pessoa, né? E o ideal, na verdade, eu acho que todo mundo que comece com o mínimo possível. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu tenho uma estratégia que quando eu descobri, eu achei muito interessante, o cara deixa todo o dinheiro em renda fixa e só investe os juros em renda variável. Então, todo mês ele bota só os juros ali em renda variável, o negócio vai demorar uma eternidade para fazer algum peso na carteira. E aí ele vai aprendendo devagarzinho que o negócio ali é bem diferente de renda fixa, que balança e tudo mais. Então, quando eu fiquei sabendo dessa, eu falei, pô, genial essa ideia. Eu já tenho uma diferente, que eu tenho uma meta financeira de investimento em renda variável no final do ano. Então, eu tenho que chegar lá em dezembro, no final desse ano, eu tenho que ter tanto. E aí isso me obriga, quando vai desvalorizando, eu preciso correr atrás. Então, me obriga, na teoria, a comprar quando os preços estão caindo. Quando está tudo subindo, a meta vai subindo, vai embora sozinho, sem aporte meu. Então, eu acho que a pessoa tem que sentar a bunda na cadeira e pensar, primeiro, quanto que é um valor financeiro, que ela teria problema em perder. E, segundo, uma estratégia inteligente, para se ela ainda não investe em renda variável, ela ir aprendendo à medida que investe. Porque também é ilusão achar que ou você vai ficar, vai estudar, sei lá, vai ficar três, dois anos estudando para depois começar a investir. Não, é melhor você começar e ir aprendendo ao longo do caminho. Então, acho que todo mundo devia fazer essa reflexão aí de montar uma estratégia de investimento que, no final das contas, se você bolar a sua estratégia, acho que você vai ter muito mais facilidade de aplicar e seguir ela à risca do que se sair copiando a estratégia dos outros. Então, essa coisa de investimento é um negócio muito pessoal. Eu consigo ter uma exposição em renda variável muito maior que meu pai, por exemplo, que tem horror quando ele vê o patrimônio balançando ali. Então, não adianta nada eu falar tenha 30% em Brasil, tenha 60% em estrangeiro, o que seja, que não vai funcionar para a maioria das pessoas. Então, é sentar a bunda na cadeira, olhar para o teto e pensar, fazer o seu próprio exercício e a sua meditação. Muito bem. Pessoal, nós estamos hoje com o Bruno Paulinelli, especialista em investimentos, mas também criador de conteúdo. O Bruno Paulinelli é responsável, como ele comentou, pelo resumo do mercado de hoje, um quadro bastante famoso, especialmente nas redes sociais. E traga a sua pergunta, traga seu comentário, sua dúvida, e a gente tenta responder aqui no Você com o Dinheiro. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. Dê o dinheiro para o suficiente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estão abertas as pré-inscrições para o commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo a Ledelara e com o Vicente Isotti. Como operar contratos futuros derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre ações, sobre alocação de carteira com o Bruno Paulinelli. Se você está acompanhando o nosso canal, se você está acompanhando o programa pelo nosso canal no YouTube, deixe ali o seu like. Não deixou o seu like ainda? Dedo no like pessoal. Está chegando agora? Ainda não fez sua inscrição no canal da BMC News? Faça sua inscrição no canal da BMC News e não perca mais nenhum Você com o Dinheiro. Pessoal, aqui tem alguns comentários, o pessoal trazendo ali os agradecimentos, oferecendo, desejando ali boa tarde. Pessoal, eu estou aqui com o chat aberto. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar lá no chat que a gente comenta. Inclusive, o Alas Oliveira está comentando sobre o fechamento da fábrica da Guararapes. Vamos ver quais repercussões a gente vai ter isso no mercado. Hoje, ações da Guararapes caindo forte. Bruno, conta para a gente aí o que você mais tem visto no mercado em termos de alocação. O que o pessoal está fugindo, está ficando? Como é que está essa gestão de controles aí com o pessoal que você acaba recebendo aí de assunto? Cara, assim, a moda hoje é internacionalização de patrimônio, mandar o dinheiro para fora. E lá na frente nós vamos ver também que estava todo mundo emocionado e agindo no impulso. Mas o que mais me pedem aqui, pelo menos de conteúdo e opinião, como é que é o melhor jeito de mandar dinheiro lá para fora? Ações internacionais, o que estão me pedindo de vídeo, de conteúdo de empresas americanas? Puta, estamos na máxima histórica aí de pedidos. Então, isso é até bom, né? A criação de conteúdo, ela te dá essa informação a mais. Você consegue direitinho acompanhar como é que está o humor da turma no mercado. Então, isso reflete muito, inclusive, no nível de alocação que o brasileiro está na nossa bolsa. Os fundos aí, eu cansei de fazer brincadeira e fazer piada com o fundo de ação brasileiro que está com dificuldade de manter as portas abertas aí, que já estão batendo a porta Brasília pedindo auxílio FII, auxílio Tádia de Administração. Porque o que tem de dinheiro saindo desses fundos em forma de resgate é uma coisa assustadora de dinheiro indo para renda fixa e para investimento lá fora. Só que agora está acontecendo uma coisa engraçada, porque lá fora também está caindo. Então, a pessoa está meio desesperada, porque bota o dinheiro aqui e desvaloreza. Manda o dinheiro lá para fora e desvaloreza também. Então, acho que no final das contas vai ter uma gigantesca alocação em CDI que vai penalizar a bolsa por mais muitos anos à frente. O Lucas Rodrigues aqui perguntou de Paranapanema. Você acompanha Paranapanema, Bruno? Cara, a única coisa que eu acompanho de lá é o suficiente para escrever resumo, porque da empresa em si eu não entendo nada. Eu, por acaso, caí nela hoje. Foi por coincidência, porque ela está por um acionista incomum de uma empresa que eu estou escrevendo um vídeo. Mas, assim, Paranapanema, eu nem sei como é que é... Eu não sei nem qual é o ticker da ação, mas, para falar a verdade... Não é o que eu acompanho lá. Agora, tem uma demanda aqui no chat e eu tenho certeza que você vai saber responder. O Daniel Vieira está pedindo para você falar mundo. Por que mundo? Não é por que será, né? Cara, é engraçado como é que as coisas acontecem. Assim, eu fui num evento recente de uma corretora e, cara... Pode falar o nome da corretora, Bruno. Todo mundo é amigo aqui. Inclusive, você já comprou essa corretora, está convidado para você com dinheiro também. Isso. Não, eu fui no evento da XP do ano passado e, cara, eu achava que, assim, ia ter duas ou três pessoas ali que iam me reconhecer e tais, e tirar foto e tudo mais. A cada dez minutos passava um maluco ou uma doida gritando mundo. Então, o bordão pegou muito ali do quadro, né? Que é o bordão que eu uso para introduzir a parte de notícias internacionais no meu resumo. E o negócio pegou de um jeito que virou a marca, né? Esses bordões meus do mundo e curte o vídeo. A galera adorou o negócio. O pessoal está falando, já que você não falou, você falou o mundo, agora o pessoal está falando aqui, curte o vídeo. Manda um curte o vídeo aí para deixar para o pessoal dar o like aí também. É verdade, inclusive, e tem que pedir mesmo, porque esse pessoal é preguiçoso, eles ficam aí só sentados no sofá, assim, esperando o conteúdo aparecer na frente deles, e não quer fazer nada em troca. Então, assim, é obrigatório curtir, seguir canal e tudo mais, porque é o mínimo, é apertar um botão que vocês têm que fazer aí. O povo é meio preguiçoso, de vez em quando tem que chamar atenção mesmo, porque senão fica lá só reclinado no sofá assistindo, achando que conteúdo brota assim, achando que a gente produz o negócio em dez segundos também, né? Um vídeo de 60 segundos do Resumo, eu passo o dia inteiro fazendo. Ah, é, e a gente, se a gente não tem esse feedback, a gente não consegue tocar diante o produto de conteúdo, né? A gente precisa do espectador, a gente está aqui por ele, né? E o Leandro Nunes está perguntando de C&A, vou aumentar a pergunta aqui, o que está acontecendo com o varejo? Quem tem, eu não conheço ninguém, né? Eu, quem sou eu? Eu sou o Rélios Professor, como diria o Rafael, que não está aqui hoje, mas sou o Rélios Professor, mas tem um... Pô, quem tem carteira de varejo aí está sofrendo esses dias, hein? Quem tem ali Guararapes, C&A, até Renner, que era a queridinha do mercado, está sofrendo esses dias mais do que as outras pessoas, né? Não dá nem para falar que caiu uma bomba nas ações, porque hoje em dia, coisas que eram para ser figurativas viram literárias, né? O varejo sofre demais com taxa de juros aí dos setores que mais é penalizado com taxa de juros alta, né? Afeta diretamente o consumo, está entupido de empresa endividada aí também no varejo, então é um negócio meio assustador. E o varejo é um desses setores que, do mesmo jeito que cai muito, o negócio volta igual um foguete. Então, está muito presente na carteira da turma que opera notícia, né? Que investe em notícia. Então, eles estão sempre caçando ou a que caiu muito, que já caiu demais, ou a que está subindo absurdamente, a próxima Magazine Luiza e tudo mais. O pessoal até comentando de Iber, que está subindo sem mudar nada, às vezes não é a empresa que muda. Imagina, quando a empresa é muito endividada, mexendo a perspectiva de taxa de juros, afeta violentamente. A empresa não fez nada de diferente. Você pega uma CCR, quando a taxa de juros caiu, ela explodiu. A empresa trocou gestão? Não. Mudou a rodovia? Não. Passou mais carro? Não. Ou nada. Não é que mudou a cancela, agora ela não consegue mais burlar o pedágio. Não tem nada a ver com isso. Mas só de você diminuir a taxa de juros, a empresa que é alavancada vai sentir. As empresas costumam ter dívida vinculada ao DI. Ficam pós-fixadas na dívida. O pessoal foi entender isso. Eu fiz um vídeo do Madeiro explicando, porque o Madeiro quase fez IPO recentemente, alguns meses ou anos atrás. Porque a situação lá estava meio assustadora. Eles cresceram demais e se endividaram para isso. E aí eu mostrando para o pessoal que hoje as lojas lá existem basicamente para pagar o custo da dívida. Então, quando a dívida cai, você já libera ali um espaço absurdo para a empresa respirar. E por isso que o negócio volta igual um stilingue depois. Porque você solta muito, libera muito valor ali muito rápido. Exatamente. Exatamente. E quando você passou uma série de vídeos até sobre a época, a queridinha, era Magazine Luiza. E como essas empresas também são muito sensíveis a juros. Demais, demais. O consumo. Que aí, no final das contas, juros afetam a dívida da empresa, afetam o crédito. Que na última linha ali é o consumo que vai diminuir a receita na empresa. Então, varejo está dos negócios mais difíceis de acertar. Porque além de se acompanhar a empresa, você precisa acertar muito bem o timing ali da virada do ciclo de juros, da virada da economia. E assim, acho que está num... Principalmente para quem está começando. Um negócio que você devia talvez manter um pouco de distância até você conseguir pegar o jeito do negócio ali. Quando a gente olha para noticiário global, essa tendência de taxa de juros ainda permanece alta. Mas está numa precificação dos títulos também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Bruno, justamente como é que funciona essa dinâmica. Porque às vezes o pessoal confunde. Se a taxa de juros vai subir, então é ruim. Vai cair, então é bom. Então, se de ontem para hoje o Copom anunciou a taxa mais baixa, então é hora de comprar. Mas não é verdade. Isso está precificado já de alguma forma na curva de juros. É, exatamente. Pessoal, acho que ninguém sabe qual vai ser a taxa de juros da próxima decisão do Copom. Mas praticamente todo mundo sabe. A não ser que der uma louca lá no Copom e mudar de ideia na noite anterior, todo mundo já sabe. Isso já está no preço há muito tempo. Então, as pessoas não sabem, mas a taxa de juros também é um ativo negociado em Bolsa, como qualquer ação, que é a curva de juros futura. Então, você consegue saber hoje qual é a taxa esperada para daqui a cinco anos, até mais. Então, e essa taxa atual já vai estar no preço de todas as ações. Então, não é porque você ouviu que o Banco Central soltou o comunicado que vai parar de subir juros agora, que tem que sair correndo para investir e tudo mais. Aí, a gente vai cair, inclusive, no que a gente já conversou. Isso vai fazer preço nos ativos. Qualquer nova informação que vier de Banco Central, de FED lá fora que seja, isso vai fazer preço nos ativos e isso vai afetar diretamente a sua distribuição nos investimentos lá. E aí, você vai chegar lá no final do mês, depois que você fez a reflexão lá, de olhar para o teto e falar assim, eu tenho que investir XYZ, você vai chegar no final do mês e vai ver que seus investimentos em Brasil, Estados Unidos, inflação, pós-fixado que seja, variaram ali naquele mês e aí você vai fazer o reequilíbrio que tem que fazer ali religiosamente. Muito bem. Eu queria passar aqui alguns temas que estão em linha com suas últimas publicações, seus últimos vídeos aqui, fazer um bate-bola, jogo rápido, em cima dos temas que você andou comentando. Mas eu queria deixar para fazer isso daqui a pouquinho, depois do segundo intervalo, para a gente pegar o terceiro bloco com isso. Então, você que está acompanhando o Você Com Dinheiro, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida para a gente esclarecer no terceiro bloco do Você Com Dinheiro. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e o intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta. para o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de Hoje batendo um papo sobre ações e sobre elaboração de carteiras com o Bruno Paulinelli, especialista em investimentos e responsável pelo resumo do mercado de hoje, de amanhã, de todos os dias. Bom, pessoal, a gente está olhando aqui, monitorando de perto a quantidade de likes no vídeo. Se a gente não tiver mais 10 likes, o Bruno falou que não volta para o ar. Então, senta, bota ali nos likes. Sem dislike, hein, pessoal? E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão aí para passar para o Bruno, pode mandar no chat que a gente passa aqui, a gente responde em conjunto. Bruno, eu tinha falado que, logo antes aqui do intervalo, para a gente passar alguns temas dos últimos vídeos, aí se passou uma série, uma seleção aí de vídeos sobre como determinadas empresas ganham dinheiro e eu queria aproveitar essa seleção para a gente fazer um bate-bola rápido aqui. Primeira coisa, queria começar lá atrás, um pouquinho, um pouquinho para trás, com pets. O que está esse mercado de varejo para animais, que não deixa de ser uma empresa de varejo também, mas que tem o seu estilo diferente? O que aconteceu para ela ter caído tanto no fim do ano passado? Compartilha com a gente um pouco do que você elaborou nas suas pesquisas. Cara, pets ali, inclusive eu mandei um comentário aí já para o povo curtir o vídeo, tá? Pessoal aí, aproveita, já deixa o like aí o mais rápido possível. Mas assim, pets é um caso engraçado que não foi culpa da pets o que aconteceu, culpa da expectativa em cima da pets. A pets continuou rodando ali como sempre rodou a vida inteira dela, vendendo ração, vendendo serviço, crescendo, abrindo loja e tudo mais. O grande problema foi que a expectativa em cima da pets, que era grande demais, e isso foi parar lá no preço, julgar o preço nas alturas, e acontece que quando a galera cai na real, que na verdade ali não é uma Disney, não é uma loja fantástica de encantamento de cães e clientes, ela é, afinal das contas, ela é um varejo que é bem tocado. Então, o pessoal passou a precificar ela como uma empresa de varejo. Inclusive está passando a precificar, né? Porque o negócio ainda não parou, ainda não. Mas a pets é bem um caso desse, né? E inclusive é uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado com a IPO, né? Porque a IPO tem todos os incentivos errados ali, muita gente com muito mais informação que você. Então, se você for pensar, os motivos para o dono do negócio se desfazer de uma parte dele, tem que ter uma bela compensação ali, né? Tem que valer muito a pena para ele abrir mão de uma boa parcela do negócio dele. Alguns casos de IPO realmente não certo e tudo mais, mas a grande maioria, no final das contas, sai por um valor acima do que vale. E no final das contas, é bom também, se você for pensar, porque é mais oferta de empresa, né? Vai sair caro lá na IPO, depois vai cair e é mais uma empresa listada. E quando ela não deixa de ser listada depois de um tempo também, né? Mas quanto mais empresas listadas na Bolsa, é melhor. Melhor para o mercado de capitais brasileiros. Mas a Pets, no final das contas, a empresa, nada aconteceu. Ela continua rodando como sempre rodou. E o que aconteceu foi o problema de expectativa, né? Ela estava cara demais, estava sendo precificada com um negócio que ela não era. Exatamente. Tem uma coisa que o pessoal tem a dificuldade de entender, que é o seguinte, a empresa pode ser boa, mas está cara. A empresa pode ser excelente, mas se tiver cara demais, não adianta, senão você vai perder dinheiro. E a IPO é um problema, porque você não tem histórico na empresa, né? Então, é difícil saber se ela está crescendo agora, ela aproveitou a janela de crescimento para ir ao mercado, se ela vem crescendo há 20 anos, se ela sabe o que precisa fazer para crescer por mais 20, e o pessoal acaba indo ali no embalo, né? É, e é engraçado, porque a pessoa, ela gosta, ela investe em Pets, porque ela fala assim, pô, eu vou na loja todo dia e deixo uma fortuna naquele lugar. Não é possível que a Pets não vá ganhando rígida, metade da minha fatura de cartão é lá, mas, pô, às vezes não é isso, né? Às vezes já tudo isso e muito mais já está no preço ali, né? Então, você tem que, no final das contas, ver o quanto que ela está valendo já, né? Quanto dessa expectativa de crescimento já não está no preço ali. Falando em lugares que você deixou a fortuna e não sabe para onde esse dinheiro vai, como é que farmácia ganha dinheiro, Bruno? Então, cara, nossa, essa farmácia foi uma coisa engraçada, porque eu estava na farmácia aqui, na rua de baixo aqui de casa, e aí eu na fila do caixa esperando, e a mulher atrás de mim estava com três caixas de compra, assim, ela falou assim, nossa, farmácia deve ganhar dinheiro demais, né? Eu falei, cara, não sei, nunca tinha pensado nisso, vou descobrir. E aí eu fiz esse vídeo, o vídeo deu um sucesso danado também, e que as pessoas, é o outro negócio também, que tem margem líquida ali, esprimidíssima no final, porque você precisa abrir tantas novas farmácias a todo momento, que no final o que sobra ali é coisa de 3, 5% de margem no final. As pessoas falam assim, ah, não, eu trabalhei em farmácia, a farmácia compra um remédio por 10 e vende por 50, não tem como não ganhar muito dinheiro, mas todo mundo esquece que depois que ela vende, ainda tem uma tonelada de custo, despesa e investimento que vem depois aí, que vai comendo aos poucos essa receita. Mas sim, é um negócio rentável, sim. O Daniel Vieira comentou, fez uma pergunta aqui, que também tem a ver com um vídeo que você chegou a lançar, que é sobre o insider da, lembra desse caso, o insider da Petrobras, né, que o pessoal ganhou uma grana comprando e vendendo no momento certo, mas era certo demais, né, era certo demais, como é que foi esse caso? Esse momento certo aí, esse é mais do que certo, esse momento aí, você fazer o negócio na veste, vira de sair uma notícia, mas enfim, aparentemente a CVM já investigou, viu que não tinha nenhuma, assim, houve a operação, mas não houve lucro com a operação, então aí já não configura como o insider, né. Não adianta, né, por essa aí não vale a pena ir preso, né? Não, o caso basicamente, para quem não sabe, é uma, quando saiu a notícia da demissão do presidente, do, esqueci agora quem que foi, já foram tantos presidentes demitidos na Petrobras, que a gente vai perdendo as contas, mas enfim, o primeiro presidente demitido pelo Bolsonaro, agora me fugiu o nome, na véspera da notícia, aconteceu aí uma operação em opções, assim, às 17h40, finalzinho de pregão, um volume anormal ali para o horário de compras de opções, apostando na queda das ações, né, e transformou coisa de 160 mil reais em, sei lá, 20 milhões de reais da noite para o dia, e aí o pessoal, o pessoal adora uma polêmica, né, então quando você solta um conteúdo desse tentando mostrar como é que funciona o mercado de opções, a discussão descamba totalmente para o outro lado, de todo mundo apontando o dedo para todo mundo, enxergando de bandido, é uma coisa engraçada como é que funcionam os ânimos nas redes sociais. Se gritar pega ladrão, aí é o problema. Agora, tem uma, o outro, teve um outro vídeo que se vender cerveja dá dinheiro. Pelo que a gente sabe de gente que perde dinheiro no mercado financeiro, né, e depois tem que comprar cerveja para esquecer, provavelmente dá dinheiro, a Ambev dá dinheiro, mas é isso mesmo? O que você constatou aí nos seus estudos, Bruno? Não, a Ambev é um negócio rentável, sim, o problema da Ambev só é que ela ficou gigantesca demais, né, então ela, ela tem dificuldade de crescer, então, inclusive, é uma brincadeira que eu uso muito no meu resumo das ações não saírem do lugar há, sei lá, sete anos, que as ações estão ali batendo cabeça no mesmo patamar, mas é porque a empresa não consegue, apesar de ser um negócio super rentável, né, inclusive no livro lá do Sonho Grande, o Jorge Paulo Lema justifica, quando ele foi, quando ele foi criar, investir na Ambev, ele falou assim, pô, eu olhei para todos os países da América Latina e as famílias, as pessoas mais ricas desses países eram sempre donos de empresas de bebida, né, então eu precisava ser dono de uma empresa de bebida no Brasil, então é sim um negócio super rentável, só que cresceu tanto que chegou ali num, está batendo no teto ali e não consegue, não consegue seguir adiante, né, então começou a ser atacada por concorrentes, com cervejas artesanais e tudo mais, e ela também está tentando ir nessa direção agora, mas está com dificuldades, mas é uma ação que muita gente gosta, muito investidor, principalmente investidor institucional, porque, assim, se ela não sobe, mas ela também não cai, né, então é uma ação bem, que eles chamam de defensiva, então o pessoal gosta de ir lá, principalmente nesses momentos de incerteza e risco, que ninguém sabe como é que vai ser política econômica e tudo mais, mas todo mundo sabe que a cerveja, todo mundo vai continuar tomando, ou o álcool está presente na vida, ou para esquecer, não é isso? É, ou para chorar, exatamente, então é também uma ação defensiva, né, que está há sete anos, você fala assim, ah, está há sete anos que não sai do lugar, mas se você for pensar, é bom também, porque tem sete anos que não cai praticamente. O que, para mim, a carteira já seria um alívio, né, e ainda dá para você ganhar um dinheiro, ainda dá para você ganhar dinheiro com aluguel, dividendo ainda, dividendo, aluguel de ação, dá para você emitir umas, umas colcobertas aí, dá para fazer um, a gente tem que fazer um programa só sobre como rentabilizar a sua carteira que não anda, aí a gente chama o Bruno de novo e fala, olha, Bruno, quando você sai... Vende, vende, põe no CDI, é assim que você retabiliza. Exatamente. Agora, teve um vídeo que você montou que tem um tema muito sensível aí para a gente da BMC, é quanto os bancos gastam com publicidade, Bruno, e você que está vendo a gente, né, no Grande Banco, você que é do setor de publicidade do Grande Banco, por que você ainda não está gastando esse dinheiro conosco? Diga lá, Bruno, quantos grandes bancos gastam publicidade? Estão dando mole aí. Não, esse vídeo surgiu porque passou a lei das estatais, passou ali na mocada, né, na Câmara dos Deputados, na meia-noite, eles passaram a lei das estatais e todo mundo só focou no fato de ser uma lei para poder botar o Aloysio Mercadante no BNDES, mas tinha uma outra mudança ali também muito grande que ele multiplicava por... que permitia que empresas públicas multiplicassem por quatro o seu orçamento de publicidade, né, publicidade, marketing, propaganda. Se eu não me engano, o percentual permitido hoje é 0,5% da receita bruta, uma coisa assim, e eles queriam mudar para 2%. E aí eu fui fazer um estudo de... assim, 0,5% era pouco, 2% é muito, aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso e como os bancos têm que mostrar ali aberto exatamente quanto que eles gastam com publicidade, propaganda e tal, dava para comparar Banco do Brasil com Bradesco, Itaú e tal. E aí foi legal porque 0,5% realmente estava abaixo da média dos outros, mas 2%, como é a nova lei, é muito acima da média. Agora não lembro de cabeça, mas seria o Banco do Brasil se gastasse no máximo, gastaria duas vezes o que o Bradesco, que é quem mais gasta, gastou. Então foi um negócio bem legal porque me deu ideia de, putz, vai vir uma grana de publicidade em empresa estatal aí logo mais. Mas foi interessante porque 2% realmente está acima da média das empresas privadas. Então é uma coisa que a turma tem que ficar de olho aí. E a Globo vai falir? Essa é outra notícia importante para a gente aqui, né Bruno? E está começando o BBB, né? Vídeo de Globo e BBB é uma beleza nessa época agora, inclusive. A gente podia fazer um reality show aqui na Faria Lima, né? Inclusive o pessoal me pergunta demais que se eu fosse convidado para o BBB, esse eu iria. Eu falei, não, eu iria só se fosse um BBB de mercado financeiro, só com as figurinhas do mercado financeiro brasileiro. Aí esse eu animava de participar porque ia ser engraçado pelo menos. Mas BBB... Ia ser engraçado para... Acho que o pessoal de fora do mercado não tem noção como é que são essas pessoas no dia a dia. Às vezes elas veem algumas coisas e parecem que é absurdo, mas no dia a dia é muito pior. O que a gente vê de discussão em corretora, né? Parece que o pessoal vive na época das cavernas, assim, é muito divertido de ver. Às vezes, quando você está no meio, sofre um pouco, mas é divertido de assistir. O mais engraçado é que você assiste podcast, live que seja e você fala assim, nossa, aquele gestor ali é um cara ponderado, ele controla as emoções. Aí você vai ver por trás o cara está xingando tudo, está puto com o momento econômico, está revoltado com o presidente atual, presidente antigo, puto com não sei o que, mas é muito engraçado isso. Então, muitas vezes são duas pessoas ali. E aí, mas a Globo está falindo mesmo? A gente pode abrir uma sessão aqui na BMC para pegar as propostas da Globo? Pode, pode abrir. A Globo não está falindo não, ela tem ali um caixa muito acima da dívida, ela realmente tem uma dívida muito grande, mas ela é uma empresa gigantesca, então ela tem uma dívida bilionária ali, mas ela também tem uma receita bilionária, ela tem tido dificuldade em crescer o lucro dela ali, a receita foi meio que estacionando de 2014 para cá, o auge da Globo foi a Copa do Mundo de 2014, ela ganhou ali rios de dinheiro, naquele ano ela pagou coisa de 3 bilhões em dividendo para a família controladora lá, e de lá para cá ela está com muita dificuldade de crescer, começaram a surgir os streamings e tudo mais, só que a receita foi parando, mas o custo não, o custo continuou comendo ali subindo e a margem foi se espremendo um pouco e ela está com uma série de dificuldade de recuperar o lucro que ela tinha antes, por isso que ela está nessa renegociação, demitindo estrelas, mandando embora gente que recebia fortunas de salário, eles estão tentando fazer um meio que um turnaround ali, uma reestruturação nos custos da empresa, porque as receitas não crescem e os custos precisam dar uma segurada também. O pessoal está mandando de bom grado e não é, às vezes a água bate e é melhor você fazer o movimento de corte um pouco antes, enquanto você ainda consegue pagar todo mundo, do que deixar a coisa estrangular que não é o que normalmente acontece, as empresas geralmente só abrem turnaround quando a coisa já foi para o buraco. Agora, tem o pessoal aqui no chat trazendo uma pergunta que eu acho que seria bacana você comentar, Bruno, para a carreira de especialista de investimentos, o curso, por exemplo, de ciências contábeis, forma bem, ajuda a seguir essa carreira, entender naturalmente os demonstrativos financeiros da empresa, é um bom caminho para começar? Com certeza, apesar, o pessoal acha que eu sou economista e tudo mais, mas, deixa eu contar um segredo, eu formei relações internacionais, tem absolutamente nada a ver com contábeis e economia, mas, assim, eu acabei aprendendo tudo por conta própria mesmo, bunda na cadeira estudando, mas, com certeza, contábeis exatas aí, vai te ajudar demais na certificação de mercado financeiro, mas eu acho que, assim, você não necessariamente precisa ter um curso desse para conseguir tirar certificações, né, tem muita gente que me manda mensagem perguntando qual que é o melhor caminho para tirar CEA, CGA e tudo mais, CGA não, CFP, se ele precisa começar uma graduação nova, não, não tem essa, não tem essa exigência, você precisa tirar um certificado, é uma prova que você precisa passar, a própria prova do CEA, ela tem um nível de dificuldade, mas não é uma coisa, para quem já conhece de mercado financeiro, não é também uma prova que você precisa morrer de estudar, e é uma boa inicial ali para você começar uma carreira de, pelo menos, de assessoria no mercado, né. Muito bem, pessoal, hoje nós tivemos aqui a participação do Bruno Paulinelli, batendo esse papo conosco sobre ações, mercado de ações, constituição de carteira e investimentos, você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui, para marcar o programa, é muito importante para nós, ajuda no nosso trabalho, é um incentivo para a gente sair daqui, não sei como é que está aí em Minas, Bruno, mas aqui em São Paulo está chovendo, nublado todos os dias, então o incentivo precisa ser maior, deixa o seu like. Está bem trágico, está bem trágico. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer estar aqui com você, obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, a gente sabe que o resumo lhe tomou muito tempo aí, mas é muito bom tê-lo conosco e essa acessibilidade na hora de passar por temas tão caros em investimentos. Ah, boa, prazer é meu, obrigadão pelo convite aí, você e o pessoal da Com Dinheiro, da BMC também, é um prazer estar aqui, estou vendo que o pessoal mandou bastante coisa aí, principalmente os jargões, agradecer todo mundo pela presença aqui na live, que veio lá das minhas redes para assistir aqui. Valeu demais. Abraço, Bruno. Pessoal, nós ficamos por aqui com o Você Com Dinheiro de hoje, fica agora com o Top News para o fechamento de mercado com a nossa querida Débora Oliveira. Até amanhã, com mais Você Com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.